Chega de saudade A realidade é que Sem ela não há paz, não há beleza É só tristeza, melancolia Que não sai de mim, não sai de mim, não sai Dentro dos meus braços Usa braços De ser milho de abraços Apertado assim, colado assim, calado assim Abraços e beijinhos E carinho Sem ter fim E agora a papos que negócio De você viver sem mim Não há paz, não há beleza É só tristeza, melancolia E não sai de mim, não sai de mim, não sai E não sai de mim, não sai de mim, não sai de mim Abraços 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 Apertado assim, colado assim, calado assim Abraços e beijinhos E carinho Sem ter fim E eu pra acabar com esse negócio de você Viver sem mim Não quero mais esse negócio de você Longe de mim Vamos deixar esse negócio de você Viver sem mim